O que? Você... Oooooooooooouoooooooooo! Ooooooooooooooooooooooooooo! Nem sooooou o... E agora? O que temos ao... Sim! Vamos dar um postinho nessa boneca! Vamos esconder ela no dentro de um português! O que foi? O que vocês estão dizendo? Não, é ruim! A gente podia ir pro mar dos piratas! Navegar em uma caravela e procurar o tesouro! Não! Vamos pro país das maravilhas! Visitar um castelo e passear com os unicórnios! Eu acho mais legal ir pro reino das mil e uma noite! Pode tapete mágico fazer pediço pro jenil! Logo me cansei desse mantra! Ah, é um lugar muito tranquilo e eu queria aventura! Então, consegui trabalho num balão! Vou pegar quem pau se enfiar! Eu tenho uma ideia melhor! Vamos agarrar agora pra você aqui pra atravessar! Oh, best of all! I've lost my baby! O que você tem que fazer pediço? Oh, best of all! I've lost my baby! She's mighty fine and says she's all mine enough That's gonna bring me down! Oh, she's mighty fine and says she's all mine enough That's gonna bring me down! She's mighty fine and says she's all mine enough That's gonna bring me down! O que você tem? No, no! I like trains! I like trains! I like trains!